Fala galera, beleza? Aqui é o Rodrigo, estamos vendo mais um vídeo para o canal, né galera? Dessa vez estamos aí novamente com o game Duas Rodas Brasil, novo jogo de motos brasileiras para celular. Estamos aqui, né galera, para a nossa primeira gameplay, testando o game. Então, como eu já trouxe para vocês aqui no canal, hoje de manhã cedo, né? Uma gameplay, contando um pouco como vai ser o jogo, mostrando algumas fotos, então vocês vão estar vendo a gameplay. Então, bora estar jogando aqui, olha só que da hora, pessoal, a moto aqui, a Yamaha XJ6, mano. O mapa aqui do jogo também muito da hora, olha só, temos aqui várias opções de câmeras. O jogo aqui está sensacional, olha só, essa câmera aqui, a câmera aqui, galera, no guidom da moto, olha só que da hora. Olha só, autos rolê, autos motovlog, mano, bem bacana mesmo. O mapa aqui do jogo, vocês estão vendo com o mapa, né? A cidade aqui está muito top. Temos, olha, várias opções de câmeras que eu vou estar mostrando para vocês, olha, vários ângulos aqui. Diferente, os sons da moto realista, temos aqui também um belíssimo velocímetro ali do seu canto direito da tela. O mapa, né pessoal, vocês podem ver que está todo detalhado, olha, umas árvores aqui com uma sombra, incríveis gráficos. Olha só que show, mano, está sensacional, está rodando em qualquer celular, vai rodar em qualquer celular. Eu estou gravando pelo meu celular aqui, está rodando de boa, não tem nenhum bug, então vai estar rodando bem de boa. Já deixem nos comentários o que vocês acharam, se vocês gostaram aí dessa primeira gameplay. Então, né pessoal, essa aqui é a primeira versão do jogo, é apenas uma beta. Lembrando que vai ter muito mais motos ainda, oficina para você customizar sua moto, vai ter um mapa aqui, né, muito mais detalhes. Então, né pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos bater uma meta aí de 300 likes em uma hora. Se a gente conseguir, eu trago para vocês ainda hoje aqui no canal o vídeo liberando essa versão beta aí, beleza? Então já deixem nos comentários o que vocês acharam, se vocês gostaram, se vocês curtiram, beleza? Então eu vou estar ficando por aqui e bora bater a meta aí que eu trago ainda hoje o link de download desse jogo aqui, beleza pessoal? Então eu vou estar ficando por aqui, se você gostou do vídeo já deixa aquele joinha, não esqueça de compartilhá-lo nas suas redes sociais. Eu vou estar ficando então por aqui e tchau!